Neste cinema, a reabertura das portas foi comemorada com aplausos dos funcionários. Mas quem comemorou mais ainda foi a população. Tô com saudade de assistir, né? Vai ser bacana? Vai ser legal. A Fernanda veio com o pai matar as saudades de assistir um filme na telona de cinema. Nossa, eu fiquei muito feliz quando o cinema me reabri. Hoje mal acabou de abrir, vocês já estão aqui na fila? Uhum. E eles se sentiram seguros com as regras adotadas por aqui para evitar contaminações pelo coronavírus. Preocupação do pessoal, né? Com a distância, com a higiene, né? Agora mesmo o rapaz falou pra me esperar porque o outro tava comprando aqui, eu tinha que aguardar um pouco, né? Tem gente mais tranquila. A primeira sessão foi a uma hora da tarde. O movimento foi tranquilo nas seis salas disponíveis. O uso de máscara é obrigatório. Na lanchonete, barreiras de acrílico foram instaladas para proteger funcionários e clientes. Depois que todo mundo deixou a sala, vem as meninas da limpeza. Depois de fazerem aquela limpeza tradicional, que já era feita, mesmo antes da pandemia, vem uma parte muito importante agora, nessas épocas de combate à Covid-19. É o uso desse equipamento aqui, ó. É um equipamento que vai fazer a higienização do ambiente e com um sanitizante que vai ser passado aqui em cada poltrona, cada porta-copos, a próxima turma que vier assistir o filme que vem aí já vai estar segura, vai estar tranquila de que o ambiente não tá contaminado. Ela tá só esperando a gente dar um ok aqui pra mostrar como é que funciona. Vamos lá. Além disso, o sistema de ar-condicionado nas salas é projetado para renovar o ar constantemente e inclui o uso de pastilhas bactericidas. O decreto que liberou o funcionamento de cinemas em Goiânia com metade da capacidade e regras sanitárias entrou em vigor nesta quinta-feira. As medidas sanitárias são criteriosas, são marcos de segurança para a população. Entenda que essa abertura, essa flexibilização é justamente para permitir que as pessoas possam trabalhar, que as pessoas possam levar o sustento pra dentro das suas casas, mas com segurança e com responsabilidade.